Kelly Mauro, uma última informação, esse jogo entre Atlético e Paraná vai ter torcida única, então só torcedores do Paraná vão estar na Vila Capanema. O Paraná queria garantias de que a sua torcida conseguiria entrar na Arena da Baixada no jogo do segundo turno. Como o Atlético não deu essas garantias, já que o Atlético é parceiro do Ministério Público nesse projeto experimental ainda da torcida única, então só torcedores do Paraná na Vila Capanema no jogo domingo às 11 horas da manhã, tá certo? Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Dalí. Aquela coisa sem graça, né? Vamos combinar? Porque perde o charme do futebol. Eu acho uma derrota para o futebol a torcida única. Eu também acho, até porque a gente já falou aqui, briga no estádio há muito tempo a gente não vê. O problema não é esse, né? Consegue resolver o problema? Proíbe. É, que bacana, né? É bom.